Olá, turminha do quarto ano! Hoje vamos para mais uma aula de filosofia, ok? É dando continuidade no livro 1, tá certo? Na parte da presa de Cicês, que foi uma atividade mão na massa, tá certo? Que ficou para vocês responderem, vocês lembram? Vamos lá, que tinha sim. Para vocês preencherem a cruzadinha com um tipo de argumento falacioso correto. Vocês iriam responder aqui, no espaço que está faltando, e também lá na cruzadinha, ok? Vamos lá, o número 1, você está dizendo isso só porque tem uma religião diferente da minha? Se você fosse da minha religião, veria como eu estou certo. E aí, gente, esse número 1, quem colocou o meio, está correto, ok? Aí vocês vão colocar no espaço, né? Aqui e lá na cruzadinha. Fizeram dessa maneira? Vamos lá, o 2. Zéquinha, se você não fizer o trabalho comigo, eu vou te bater na hora do recreio. Esse aqui, gente, argumento pelo recurso. A força. Aquele que usa, ó, da agressão. Vocês lembram? Vamos lá, vamos lá, para o próximo. Peraí. Vamos lá. Agora o 3. Professor, por favor, me dá mais uma nota. Eu estava cumprindo no dia da prova. Por favor, olha. Argumento ou apelo a? Piedade. Ok, beleza. 4. Ah, eu acredito que esse deve estar certo. Afinal, foi o professor de matemática que falou. Argumento pelo recurso. Ah, engenho, autoridade. 5. Com certeza, a aula de educação física é a melhor aula da semana. Todo mundo acha isso. Argumento ou apelo ao povo. E o 6. Ah, mas esse texto não pode ser da jantaína. Ninguém sabe quem escreveu, mas ela, eu tenho certeza que não foi. Argumento ou apelo a? O que, gente, aqui? Ignoram-se. Quem colocou, acertou tudo. Vamos lá para a continuidade na próxima página. Vamos lá. Uma solução para o problema. Né? Então, gente, vamos, nesse momento, né, explorar a página 13 e 18. Não esqueça, ok? Nós temos aqui, né, o filósofo, né, que já estudou esse tema e afirma que, mais do que afrontar ou conquistar a piedade da pessoa com a qual você está conversando, o mais importante é despertar a convicção da pessoa com quem você compreça. Convicção significa ter certeza de algo. Significa ter uma opinião bem firme. Por que, de algum modo, alguém provou que aquilo está correto? Então, o melhor argumento é sempre aquele que deixa o outro com certeza sobre o que você está falando. Procure sempre praticar isso em suas conversas, pois dará certo. Aqui nós temos um quadro conversar, vai, conversar bem, né, que vocês irão conversar com a pessoa que está perto de você, ok? Você concorda com a ideia aqui, né, o filósofo? Por que? Depois de estimar todos esses argumentos, o que você considera um bom argumento? Por que? E as outras duas também, vocês irão discutir, conversar com alguém de casa, tá certo? A questão mão na massa, que é a seguinte. Vocês irão escrever neste par, neste espaço, o resultado da conversa que vocês tiveram e o que você mais aprendeu com ela, ok? Então, façam, ok, pensem direitinho, respondam, tá certo? Na página 309, nós temos outro quadro, conversa vai, conversa vem. Né, que essas aulas de filosofia, é, tem bastante assunto para a gente refletir, né, para a gente conversar com alguém, para saber o pensamento, o argumento, se a pessoa concorda, se discorda, né, isso? Aí temos aqui, essa parte está aqui para fazer com o professor e os colegas. Ó, para finalizar, nós com o seu professor e com a sua escola e seus colegas, procurando lembrar tudo o que vocês viveram junto neste mês. Gente, como nós não estamos juntinhos, né, estamos interagindo através destas aulas, é isso? É, no caso, vocês irão procurar lembrar, né, das nossas aulas que tivemos em sala e, de, também, dos conteúdos que vocês estão vendo em casa e vocês irão pensar, né, como nós não estamos juntos, né, nas minhas salas, todo mundo juntinhos, vamos fazer dessa forma, tá certo? Vamos procurar lembrar o que vivemos, tá certo? A gente não pode estar conversando, discutindo com o colega de sala, mas aqui está pedindo para a gente lembrar, né? O que podemos manter para os próximos bimestres na sala de filosofia? O que foi bom? E por que foi bom? O que precisamos melhorar para os próximos bimestres na sala de filosofia? Aqui, gente, é importante, ó, vocês pensarem, né, e refletirem, tá certo? E coloquem no papelzinho, já que nós não estamos em sala, tá certo? O que aprendendo sobre a argumentação? O que mais precisa aprender sobre a argumentação? O que mais preciso aprender sobre a argumentação? Aí nós temos aqui, gente, a questão da massa, que está pedindo para vocês desenharem, ó, desenhem como você se sentiu desde o bimestre, aprendendo coisas novas sobre concordar, discordar e argumentar, tá certo? Vocês irão fazer um desenho bem bonito, certo? Então, na página 310, é aquele questionarizinho, por qual vocês irão pintar. Aqui nós temos as cores da legenda, o azul, sei, o amarelo, dúvida, que é o velho e meio, não sei. Aí, nesse, o primeiro, o que significa concordar com algo ou alguém? É o que você sabe, que você tem dúvida, que você não aprendeu. O que significa discordar de algo ou alguém? O que significa quando não se sabe se concorda ou discorda de algo ou alguém? Avaliar razões pelas quais se concorda ou discorda de algo ou alguém? O que é um argumento, algumas das principais falácias lógicas, que é muito legal isso aqui, né? Um conteúdo muito legal, não é isso? E, a um, pronto, vocês irão pintar de acordo com a Lachim, ok? E a teoria de Jean Ferreuco, né, sobre a argumentação. Então, vocês irão, olha, Jean, que não esqueçam, tá certo? Que é importante. É, concluímos assim o estudo do livro 1, ok? Na próxima aula, nós vamos introduzir o livro 2, tá certo? Que vocês já estão com ele, é isso, em mãos. E é isso, Jean, tchau e até a próxima aula.